Alô minha galera, galera nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui um kit de sample do meu amigo Leandro Mendes, né? É o versão 8, né? Ele me mandou aqui pra mim testar, vou testar aqui alguns ritmos pra vocês, tipo esse aqui, galera, esse aqui é do amado Batista Brega, né? Pra vocês tocarem várias músicas aí, ó. Variação B aqui, ó. Tem todas as variações, viu, galera? Top demais, hein, galera, esse ritmo. Vou mostrar outro ritmo aqui pra vocês. Esse aqui é um Arrocha Marconi. Paradeio. Lembra muito esse ritmo aí que tá estourado agora, o Alanzinho, né? Alanzinho, se eu não me engano, da Seresta, né? Uma coisa assim, tá estourado aí nesse ritmo aqui, parecido, né? Parecido com esse ritmo aqui, ó. É quase parecido. Outro ritmo aqui, ó, biguinha sensação. Toda, todas as variações, viu, galera? A, B, C, D. As intro aí, ó. Top demais, viu, galera? Mais um aqui, ó. Bolero 24. Bolero 2024, né? Deixa eu ver aqui. Optimize, hein? Tchau, 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 tchau. Show de bola, hein, galera? Vou deixar o contato aí do Leandro Mendes, viu, galera? Aí no comentário fixado, né? Coloca lá na descrição também. Vê aqui outro aqui. Mostrar alguns pra vocês. Cachoeira da Seresta, aí, ó. Tchau, tchau. Amém. 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 Vamos ver aqui mais. Guilherme Silva. Esses são os ritmos atualizados. Tem duas pastas de ritmo. Aqui ó. Novos, blues. E tem os antigos. Estou mostrando aqui os novos. Com novos instrumentos. Né galera. Aqui. Esse ritmo aqui é um pouco diferente né. É o atualizado dele né. Do Guilherme Silva. E outra aqui. Galera te ver gostando aí ó. Deixe seu comentário. Deixe sua curtida aí viu galera. Se quiser adquirir esse kit de sample aí galera. Entra em contato aí. Com. Leandro Mendes viu. Homem é febre. Heitor Costa aqui ó. É. 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 Parece muito o vídeo do Inha Pitada também, não? Show de bola, hein? Deixa eu ver aqui. Joelma Calenço. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.